E olha, após a operação a polícia descobriu seis ligações irregulares de energia elétrica, sabe, o já conhecido, o famoso, o famigerado, o gato. Inclusive, a casa até de um médico, viu, está entre essas residências aí que foram identificadas com esse gato de energia elétrica. Vamos ver. Olá, Rudi. Ontem, a Polícia Civil, por meio do SIG, Setor de Investigações Gerais, 1ª EDP, 2ª e 3ª, realizaram uma operação contra o furto de energia, famoso gato, junto com a Eletro, a empresa distribuidora de energia aqui na nossa região. Aproximadamente sete localidades foram vistoriadas pela Eletro e também pela Polícia Civil. Dessas sete, curiosamente e lamentavelmente, seis apresentaram irregularidades. Três delas chamaram a atenção por ser distintas aí. Um comércio que funciona a tabacaria na Avenida Filinto Miller, ali na região do Santo André, que estava com três medidores de energia adulterados. O local funciona três salões de aluguel. Os três estão alocados aí para comércio, como tabacarias, também conveniência de bebidas, entre outros. Esses três medidores estavam com fraudes e acabaram lacrados pela Eletro e o boletim de ocorrência por furto de energia foi feito e os respectivos usuários terão que responder pelo crime de furto de energia e também por adulteração de medidor de energia. Outro que chamou a atenção foi na área central, ali no Jardim Colinos, aonde um lava-rápido foi vistoriado e a Polícia Civil encontrou um esquema de ligação direta, aonde eles passaram um fio direto sem passar pelo medidor, alimentando tanto o lava-rápido quanto uma caça nos fundos, aonde vive o proprietário do estabelecimento. Lá os policiais também encontraram um casal de papagaios filhotes dentro de uma caixa escondidos e chamaram a Polícia Militar Ambiental para fazer o alto de autuação desse empresário, também por crime ambiental, manter esses animais da fauna somatogrossense em cativeiro. Crime previsto em lei e grave, dá multa pesada. Esse comerciante vai responder tanto pelo crime ambiental quanto também pelo furto de energia. Um outro que chamou a atenção foi uma residência de alto padrão, aonde pessoas bem resolvidas financeiramente acabaram também respondendo por crime de furto de energia. Lá os policiais civis encontraram um sistema de gato que desvia energia do padrão para a casa sem passar pelo medidor. E a proprietária da casa, uma médica, uma empresária, vai acabar respondendo pelo crime de fraude no sistema elétrico e também por furto. Pessoas que têm condições, têm capacidade de pagar as contas, dando esse prejuízo. E o pior, que muitos podem ficar revoltados com o eletro, com as taxas cobradas e tudo, mas cada vez vai ficar mais caro quanto mais pessoas fizerem isso. Já que o valor que é ofertado pela distribuidora e que falta no valor mensal, acaba rateado para aquelas pessoas que pagam corretamente. É com você, Roger.